Povo abençoado do Brasil, muito obrigado pelas doações e pela contribuição financeira para abençoar o povo do Rio Grande do Sul. Eu peço a você para assistir esse vídeo até o final. Eu tenho uma palavra muito importante aqui para dar. E por minha obrigação, não favor, eu vou dar um relatório financeiro mostrando a cada dia o extrato da conta bancária da Associação do Banco do Brasil. Tá bom? Foi do dia 6 ao dia 10, de segunda a sexta. Vamos lá. No dia 6 entrou 525.337,91. Não tem saída. Aí você vê aí, renda fácil é o banco que baixa para aplicação. No dia 7 também não teve saída. Entrou 315.031,20. No dia 8 aí teve saída. Aí, ó. Tem aí 330 mil. 3 mil cestas básicas, divididas em seis notas fiscais por causa dos caminhões. Vocês estão vendo aí as notas fiscais, tá? São seis. Também saiu R$ 133.875,220.500 garrafas de água. Dez notas fiscais, porque teve que dividir em dez caminhões. Então aí as dez notas fiscais que você está vendo. Entrou nesse dia, no dia 8, R$ 209.101,73, tá? Está vendo aí renda fácil. No dia 9, saiu R$ 193.398,2 mil colchões. Entrou R$ 39.121,31, tá bom? No dia 10, saiu R$ 81.420, mil cestas básicas. Está aí a nota, tá? Também saiu R$ 49.991, produtos de limpeza. Está aí a nota. E você vai ver que saiu R$ 70 mil transferência de conta. O que é isso? Nós usamos essa conta há muitos anos e recebemos recursos para a Associação Vitória em Cristo, que ajuda obras sociais a mais de 4 mil pessoas por dia. E nós recebemos nessa conta uma média de 15 mil por dia. Então tiramos R$ 70 mil e transferimos para outra conta da associação, porque não é dinheiro dessa campanha que nós fizemos. Para você entender. Entrou, no dia 10, R$ 169.629,00. Então vamos à conta. Total de entradas, R$ 1.258.031,00. Total de saídas com compra de produtos, R$ 788.684,00. Menos os R$ 70 mil que pertencem à associação, total da saída, R$ 858.684,00. Saldo da campanha, R$ 399.347,00. Ué, pastor, sobrou dinheiro? Então aprenda. Preste atenção. Com o que nós compramos e recebemos de doações, nós enviamos 73 caminhões. Não é brincadeira não, gente. 32 carretas e 41 caminhões. E essa semana eu vou mostrar tudo. Já mostramos a saída dos caminhões, vamos mostrar a chegada no Rio Grande do Sul, lá para os nossos parceiros, e a distribuição para as pessoas. Vamos mostrar toda a operação. E agora eu quero fazer um desafio. Eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar geladeiras, fogões e mesinha para quatro pessoas. Eles perderam tudo, gente. Eles perderam tudo. E eu queria desafiar você a participar dessa campanha. Até terça da semana que vem, você contribuir com qualquer valor. E eu vou dar um relatório, vou mostrar a compra, o envio para o Rio Grande do Sul e a entrega às pessoas. Mande uma oferta, participe para outros. Está aí o Pix da Associação Vitória em Cristo, avec.vitoriincristo.org avec.vitoriincristo.org A fé sem obras é morta. Ajude essas pessoas. Deus abençoe você. Deus multiplique os teus recursos. Abençoe sua família. Abençoe o Brasil. E tenha misericórdia do povo do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos. Abençoe a todos.